Eu vou falar nessa tarde algo pra você aqui Por esta manhã o Senhor me mostrava como fosse uma cenal de guerra sobre o Brasil Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida Astora Regiane Maciel, o link do canal dela vai estar aqui embaixo na descrição Está com dois a três dias, eu acho que está fazendo três dias E ela teve um despertamento da paz que deu, se você não concordar, eu te respeito Mas esse canal traz revelação, profecia, o que está acontecendo no Brasil e no mundo Para que você dê a sua opinião Deixa o teu joia, deixa o teu like, é muito importante para o canal E com isso você ajuda o fortalecimento do canal Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho de notificação Ela deixa bem claro que ela via tanques de ponto gué, você já sabe, espalhados no Brasil E também ela deixa um alerta que o Brasil pode correr um risco de estar virando aí uma Venezuela Então preste bem atenção para que você entenda da forma que ela passa a revelação Do jeito que ela fala, se você não concordar, eu te respeito, tá bom? Se você precisa aí de uma renda a mais do teu orçamento, de 100 a 600 reais Vai no final do vídeo, no final desse vídeo Eu te explico como que você consegue aí em 24 horas na tua casa Com a sua internet, com o seu celular Creio que será benção, uma complementação a mais para o seu orçamento Preste bem atenção e depois deixe aqui o seu comentário Que é muito importante, respeitando uns aos outros, tá bom? Olha só o que a pastora vem alertando E eu via como fosse canhões, eu via muita gente correndo Desesperada de um lado para o outro Eu via muitas pessoas sanguentadas Eu via gente, algo muito forte sobre a terra Mas nessa tarde, eu já quero entrar nessa live Porque o Senhor está me cobrando aqui para falar Deus está me impulsionando a dizer Fala para o meu povo Que eu dou visão sim, que eu vou mostrar E diz que é a minha ira sobre a terra Porque muitos têm zombado daquilo que vem da parte do Senhor Ei, as pessoas zombam das línguas estranhas que os cegos de Deus falam Deus dá um dom para cada um diferente Calamão, Turianda, Labasso e Decovia, Nébia Ei, eu via como fosse algo assim Como fosse uma guerra no Brasil Uma guerra mundial E eu via aqueles carros como fossem carros, irmãos Aqueles carros que aquelas polícias andam Aqueles carros blindados E eu via como fossem aqueles canhões Eu via pessoas correndo desesperadas Eu via como se o Brasil fosse virar uma Venezuela Eu estou falando para você o que o meu Deus está mandando eu falar É tempo de se converter É tempo de parar de estar falando Que Deus é menino Que Deus não vai fazer nada Porque o Senhor está falando aqui através da boca da ceba dele Muitos verão e temerão Que eu sou Deus que falo na boca dos meus sim Escute Nós não estamos aqui atrás de seguidores Não porque eu não me preocupo com isso Eu não estou aqui para ganhar like Para ganhar dinheiro, fama Não porque eu não preciso de fama Eu sou uma mulher de coragem Que Deus tem levantado na terra Para dizer te conserta Te conserta como que você está Porque o meu Senhor Ele disse Avisa o meu povo Filho, avisa Continua avisando Continua alertando o meu povo Porque eu vou descer com ira na terra E Deus vai descer com ira na terra Se prepara, ó igreja do Senhor Estamos vivendo o último avivamento na terra O último avivamento na terra Nós estamos vivendo Não terá outro Não tem, não tem, não tem Porque muitos estão brincando Achando que Deus é menino Que pode se zombar daquele Que fez os céus e a terra Escute Você não tem noção De quantos zombadores Vão padecer na mão do nosso Deus Eu digo Deus, o que é que vai ser, Senhor? O que é que é isso, meu Deus? Esses carros blindados Esses carros aí, Senhor Com esses Esses, essas Esses como fossem uns canhão Não sei Jogando Saia aquelas boas de fogo De dentro daquelas armas gigantescas E saia tirando a vida de muita gente Escute Nós vamos passar por tempos difíceis da terra Não sei até quando Eu vou estar aqui falando Do que o meu Deus mandou dizer Mas te preparo, a igreja te conserta Se tu queres morar no céu, te conserta Porque Deus não é Deus de confusão Olha aqui como é que eu estou toda arrepiada A nação está rebelde O meu Senhor me mostrava que eu digo Deus Tem misericórdia do teu povo Ele disse A nação precisa orar Os estados precisam orar A sua cidade precisa orar Ei, a tua casa tem que estar firmada na rocha Nós vamos ver coisas tremendas Que virão sobre a terra E muitos vão dizer Meu Deus Nós fomos avisados Nós fomos avisados Mas nós não demos ouvido Escute Mas tem muitos que não vão ter o prazer De ser avisados Você tem noção De quando Deus mostra algo Quando Deus mostra algo terrível Que nós não podemos fazer nada Alguém disse Essa mulher só entrega o que é ruim Eu não posso entregar a massagem no ego Se o meu Senhor não quer massagem a ego De crente ruim na terra As pessoas querem fama Querem dinheiro Querem matar uns aos outros Se odiam uns aos outros Por conta de fama Por conta de dinheiro Mas Deus começou a tocar no bolso do rico Deus começou Deus avisou no começo desse ano Eu vou tocar no bolso do rico Ei, Deus disse Eu vou surpreender a terra Ei, Deus vai movimentar a terra Ele vai movimentar Quando eu venho aqui falar Que o meu Deus manda dizer Porque Ele quer que a nação fique vigilante Que a nação se prepare Para o que virá Ei Você não tem noção Do que está sendo feito As reuniões do inferno Para destruir a terra Você não tem noção Você não tem noção Mas o meu Senhor diz Continua filha Falando o que eu te mando Continua alertando o meu povo A porquê Que eu continuo aqui Porque o meu Senhor Quer que você se arrependa Dos seus pecados Que você, ó Que você fique ali, ó Na posição de servo Ei Estão gastando dinheiro demais Estão esquecendo dos pequenos Que estão morrendo de fome O meu Senhor está vendo O meu Senhor está vendo Que as pessoas estão na luxúria E estão deixando os pequenos Morrer de fome A mesa das viúvas está faltando Enquanto a tua dispensa está cheia O meu Senhor está vendo Nesta tarde É tempo de despertamento Eu não sei se eu vou conseguir pregar aqui Mas eu quero te dizer Que há uma glória diferente nesta tarde Há uma presença diferente nesta tarde Alguém que é maior Que é mais importante nesta tarde Que quer falar com a igreja dele Te prepara Te prepara porque O som da trombeta vai tocar O som da trombeta vai tocar Vai vir tempos difíceis na terra O meu Senhor disse Filha, eu vou mandar a escassez sim Lembra pro meu povo Em Deuteronômio 8 Quando eu guiei o meu povo Da terra do Egito E o rumo de uma terra Que manaria leite e mel Na vida deles E o sofrimento duraria pouco Mas por conta da murmuração Passaram 40 anos no deserto Sofrendo Mas o Senhor disse Eu mandei a fome Eu mandei a sede sobre eles Pra saber até onde O coração daqueles que dizia Que clamava por mim Iriam Deus vai permitir a fome sobre a terra Porque pastora Pro povo clamar Pro povo adorar Pro povo buscar de todo o coração Ei Segundo a crônica 714 Ele disse O meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter Dos seus maus caminhos Eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Escute Tu tem que andar na posição Tu tem que desapegar das coisas Desse mundo E começar a se apegar As coisas do reino de Deus Ei Há um povo que diz Que chama por ele Há um povo Meu Senhor Fala comigo nessa tarde Ele diz Filha Fala pro meu povo Que eles dizem Que clamam por mim Mas muitos Tem a aparência Que me servem Mas não servem Não servem O Senhor tá falando Eu quero um povo Que busca A minha face Eu quero um povo Que se coloca Diante da minha presença E não diante Da presença Do homem Tu tem corrido De um lado Para o outro Procurando Solução Para os teus problemas Através De um telefonema Através De uma declaração No teu status E Deus Tá dizendo Quando tu se Drobar Teu joelho Colocar a tua Cara no pó E tu começar A me clamar De todo Teu coração Eu começo A ouvir Aqui do céu Ei Deus tá dizendo Eu começo A ouvir Do céu A oração Dos meus Ei Deus tá dizendo Eu quero Perdoar Pecado Dos meus Eu quero Ser a terra Dos meus Ei A tua terra Não dá fruto Nada que tu faz Frutifica Tu tenta Abrir um negócio Que não dá certo Tu tenta Ir pro outro lado Não dá certo Porque a tua Serra Está enferma Mas Deus Tá dizendo Eu quero Ser a terra Eu quero Ser a tua terra Eu quero Ser a terra Eu quero Ser a terra De pessoas Aqui nessa tarde Tem pessoas Aqui nessa live Que estão Com o coração Despedaçado Mas pastora Como que a senhora Sabe Porque o meu Deus Faz eu sentir Ei Você tenta De todas as formas Se colocar Na posição Porque o Senhor Te chama Mas tem algo Que te prende E não deixa Tu chegar Até Jesus Compartilha Essa live Deixa o teu Like aí Porque Deus Tá falando Quantas noites Tenho eu Te chamado Lá naquele Cantinho Que tu Trabalha os joelhos Pra falar Comigo E esse Canto Tu trocaste Pra estar Onde? Com conversas Paralelas O tempo Que tu Pede Até três Da manhã No whatsapp Na internet Fala Com Jesus Quando eu tive Assim Aquela Aquela visão Que alguns dias Eu tinha falado Que o mundo Que eu via Como se Nós vivessem Uma guerra Quem me acompanha Aqui há quase um ano Sabe Deus falou Muito forte Comigo E as visões São muitos reais É um sinal De guerra Muito grande Quem está Nas suas Casas Permaneça Não é mais Tempo De estar Em bailes Não é mais Tempo De estar Passando Altas horas Da noite Se alegrando Com os prazeres Da carne Não é mais Tempo Eu venho Que nessa Tarte Movida Pelo Espírito Santo De Deus O Espírito Da verdade Que o mundo Não pode Receber Porque está Em pecado Mas eu venho Dizer pra você É tempo De voltar O primeiro amor Vocês pudessem Contemplar Como meu corpo Está choqueando Como eu estou Aqui Que se eu pudesse Ter um par de asas E voar Eu voaria Porque só quem Tem na brecha Sente essa presença Só quem tem Jesus na vida Quem suporta O processo Sente essa presença Está falando Não é de qualquer maneira Não é de qualquer maneira Que você vai ver Aquele Que te criou Que te formou Nós somos Pequenos e falhos Tem dia que nós Dizemos Senhor Eu não mereço O teu amor Mas ele está Dizendo Mas eu continuo Dando meu amor Para vocês Te arrepende Te arrepende Quando é tempo Não é tempo Mais de luxar Não é tempo De estar atrás De tomar O marido De ninguém Não é tempo Mais de querer Ser amante Não é mais tempo De estar destruindo Casamentos Não dá mais tempo De estar pegando Naquilo que não É nosso É tempo De conselho Teve uma moça Que me procurou E disse Profetiza Olhe nessa foto aqui Eu disse Quem é? Ela disse É eu e meu namorado Eu disse É teu namorado Desde quando? Ela disse Ele é casado Mas eu quero que olhe Para ele deixar a mulher Voltar para mim De criar vergonha Na sua cara Crie vergonha Na sua cara Porque se você Não se arrepender Você vai morrer E vai para o inferno Você não vai ter A sua salvação Que mulher de Deus É a senhora Que mandou para o inferno Eu digo Eu não estou mandando Eu estou dizendo Que se você não Largar aquilo Que não é seu Você vai morrer E vai para o inferno Deus não constrói Lá em cima Da derrota De outro lá Deus não vai trazer Alegria Para alguém Que está fazendo Alguém chorar Deus está falando Solta Solta Larga aquilo Que não é teu Diz o Senhor Larga Ei Tem preço a pagar Tem preço O mundo é como Uma roda gigante Hoje a pessoa Que você Maltrata Está aqui embaixo Mas a roda Vai girando E aquela pessoa Que você Maltrata Vai chegar No topo E você Vai estar Onde Não queira Para os outros Que você Não quer Para você Eu prego Assim Sabe por que Nós temos que pregar O que a gente vive Escute Desapegue Das coisas Do mundo Alguém Falou assim Ela manda Ela manda a gente Desapegar Por que Ela não dá Tudo Que ela tem Para os pobres Eu queria ter Para me dar Zaqueu Era um publicano Zaqueu Era quem Um ladrão Zaqueu Sobe No pé De figueira Bem alto Ele disse Eu vou subir Nessa figueira Que eu sou Muito pequenininho E eu vou subir Nesse pé De figueira O mais alto Que eu puder Porque eu vou Ver Jesus Ele não vai me ver Porque eu sou Pequeno Mas eu vejo Jesus Aí Zaqueu Sobe O mais alto E aí ele pensava Que ia ver Jesus Mas Jesus Passa debaixo Daquela árvore E diz Zaqueu Meu Deus Deus está falando Qualquer Aqui Eis Zaqueu Desce De pressa Desce Desce Que hoje Me provém Pousar Na tua casa Alguém Começa a julgar Mas se ele É Jesus O Nazarendo Se ele É santo Como que ele Vai pisar O pé Na casa De um ladrão Escute Se teve Arrependimento Jesus Está lá Oh Aleluia Ei Ei Oh Zaqueu Zaqueu Estava cansado De roubar O povo Zaqueu Via que ele Tinha muito dinheiro Era muito rico Mas ele Não era Feliz Aí Zaqueu Diz Diz Meu Senhor O que eu tenho Que fazer Para merecer O teu perdão Para me ser Perdoado Para me ser Uma nova Criatura O Senhor O Senhor O Senhor Pega tudo Que tu tem E dá Para os pobres Ei Eu duvido Alguém Que estiver Nessa live For rico Se Deus Falar assim Para tu Ter a tua Salvação Escute Zaqueu Trocou Toda a fortuna Dele Pelo que Pela salvação Ei E tu tá aí Pensando o que Que a tua salvação Não tem valor O teu maior troféu É o teu nome Escrito no livro Da vida É a nossa salvação Jesus entrou Na casa Do ladrão Porque Porque quando ele Entra na casa Do ladrão Aí Jesus Messa dizer Nessa casa Entrou salvação Nessa casa Entrou libertação Nessa casa Entrou cura Nessa casa Entrou algo Porque de mim Saiu uma graça Diferente Deus tá dizendo Aonde tem Arrependimento Eu estou lá Muito bem Meus irmãos Aí está Agora eu gostaria De saber Da sua opinião Se você não concorda Eu te respeito Perfeitamente Mas deixa o teu like Deixa o teu joia Que é muito importante Para o canal Se não for inscrito Se inscreva aqui E ative o sininho De notificação Me fale de qual cidade Você está falando Que eu quero orar por você Fale a cidade E o estado Deixa o teu nome aqui E vai para a oração Tá bom Me siga no Instagram Olavo Amaral E não deixe Deixar o teu joia O teu like Não custa nada Você vai estar ajudando Muito Aqui tem um botão Seja um assinante Do meu canal 499 Ou 1499 Não tem fidelidade Mas vai nos ajudar Muito Tá bom E pode ser A chave Pix Também Ou o código QR Code Que até mesmo Está aqui em cima No topo E aí você vai plantar Uma semente No meu ministério Que Deus tocar No teu coração E vai tudo Para o canal Precisamos trocar Iluminação Preciso Da sua mão Estendida Se você sentir No teu coração Eu tenho orado Nos comprovantes Saúde Prosperidade Livramento Se nós temos Algumas pessoas Conosco Uma vez por mês É porque eles Têm visto Que Deus Tem respondido A nossa oração Por misericórdia Fique com o vídeo Agora Como que você Consegue aí Uma renda A mais de 100 A 600 reais Na sua casa Com a sua internet Creio que será Uma complementação A mais No teu orçamento Deus te abençoe Fiquem todos Na mais perfeita E gloriosa A paz Do Senhor E Salvador Jesus Cristo Olá meus irmãos Se você ficou Comigo Até agora Nesse momento É porque você Tem interesse Dessa renda Complementar No seu orçamento Que eu espero Que seja Bênção Para a sua vida Você vai aqui No primeiro Comentário Fixado Isso mesmo Aqui no primeiro Comentário Fixado Às vezes as pessoas Querem perguntar Pelo WhatsApp Ou deixa Recado aqui embaixo Como que faz Preste bem atenção É no primeiro Comentário Fixado Aqui do vídeo Você vai ver Um link Você vai Clicar nesse link E você já vai ser Direcionado Para o WhatsApp Da irmã Ana Garcia Ela tem uma Mentoria Esta mentoria Ótima Ela vai te dar O caminho Entre as pedras Como que você Consegue De 100 A 600 Reais Na sua casa Com a sua internet E com o seu celular E você vai analisar De tudo que ela for Te explicar Se é válido Para a sua vida Ou não Eu creio Que será Benção Para você É uma complementação A mais Vai depender Do seu esforço Não é joguinho Não é ficar jogando Não Você vai ter que trabalhar Com o seu celular Com a sua internet Mas é na sua casa E você vai escolher O seu tempo Então Se você entendeu Você vai aqui No primeiro comentário Vai estar no primeiro comentário Fixado Vai ter um link Você clica no link Você já vai direto Para o WhatsApp Da irmã Ana Garcia E com isso Você chama ela Ela vai te explicar Como que funciona E você vai analisar Se compensa ou não Você tem condições De ganhar De 100 a 600 reais Ao dia Em 24 horas Tá bom? Que Deus te abençoe Fiquem todos Na mais perfeita E gloriosa paz Do Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém